Graus e Assistencial apresenta NAP TV Olá, no programa de hoje vamos falar sobre culpa com Sheila Flesch, Adriana Corsetti fala sobre comida caseira, enquanto Thales Zene traz algumas curiosidades sobre a quiropraxia. E é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou Gabriela Marques e você está assistindo o NAP TV. Estamos entrando no mês de setembro, o mês de prevenção ao suicídio, setembro amarelo. Nesse período, é importante estarmos atentos para esse tema e falar um pouquinho mais sobre questões referentes ao suicídio. Por isso, teremos algumas matérias super especiais que abordarão sobre esse tema com profissionais do NAP, dando algumas dicas e falando curiosidades sobre o assunto. Lembrando que o NAP está sempre de portas abertas para receber você que está em sofrimento ou se você conhece alguém que está em sofrimento, venha até aqui conversar com algum de nossos profissionais. Podemos tirar suas dúvidas e daqui a pouco pensar em um encaminhamento para você ou para seu amigo, conhecido ou familiar. Olá, pessoal! Como muitos de vocês já sabem, iniciou o nosso setembro amarelo, né? O mês que fazemos uma campanha de prevenção ao suicídio, né? A gente traz esse tema a público para que seja discutido, para que seja falado, para que esses casos diminuam, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela disponibilizou para a gente uma cartilha sobre o assunto. Nessa cartilha tem alguns mitos e verdades relacionados ao suicídio, que é muito bacana a gente ter acesso e a gente ler, né? Eu vou usar hoje de uma colinha aqui, mas eu quero contar para vocês alguns desses mitos e verdades, tá bom? Vou começar. Pessoas que falam sobre o suicídio não têm a intenção de se matar. Mito total. A verdade é que a maioria das pessoas que falam sobre o suicídio chegam ao ato. Um outro mito, a maioria dos suicídios acontecem repetidamente, sem aviso. Mito total. A verdade é que a maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos, de comportamentos ou verbais. A pessoa dá, sim, pequenos sinais. Nós temos o costume de negligenciar esses sinais e achar que é uma frescura. Não, não é frescura. A pessoa adoecida, ela fala, sim, sobre. E muitos desses sinais, como a gente vive hoje em uma era da tecnologia, ele vem por meio de mensagens no celular, né? Posts no Instagram, posts no Facebook, né? A gente nota que, de repente, a pessoa ficar muito melancólica é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta também é a gente pensar o movimento contrário. Uma pessoa que está demonstrando uma felicidade muito extrema, muito exagerada, é um outro sinal de alerta, né? A gente sabe que ninguém é feliz todo dia, o tempo inteiro. A gente tem dias um pouquinho mais tristes, né? Uma pessoa que está 100% alegre todos os dias é um sinal de alerta. Ela pode estar escondendo, está bem adoecida. Vamos ficar atentos também. Outro mito. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Não, como assim? A verdade é que a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Ela se questiona muito sobre isso. Precisamos também estar atentos a ouvi-la, a escutá-la. Aí você me pergunta, mas Josi, eu, né? Você em casa, telespectadora. Eu não sou médico, né? Não trabalho na área da saúde, sou muito menos psicólogo. O que eu posso fazer eu para ajudar? Se eu noto que uma pessoa está adoecida, se ela está muito triste, né? Se ela está apresentando alguns sinais. Bom, primeira coisa é acolha, ouça, empreste a sua escuta, né? Sem julgamento, sem permitir nenhuma opinião e também sem competir na tristeza, né? Estou mais triste, estou menos triste. Apenas ouça, né? E se você notar que está de um jeito muito, muito forte, sim, acompanhe a pessoa até o psicólogo. Pergunte se não quer ir junto com ela. O que é que eu ligue para o psicólogo com você? O que é que eu vá até você estar no consultório dele, né? Se mostre do lado, né? Se mostre presente, se mostre junto. Outro mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Não. A verdade é que o comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de nossos torres mentais. Qualquer um de nós está propenso a ter uma depressão e a pensar em suicídio. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Mito. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Como eu vinha dizendo para vocês. Ouvir e acolher é um ato de ajudar a pessoa e não de encorajá-la ao suicídio. Último mito que diz aqui. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Não, gente. Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Vamos lembrar. Uma pessoa que pensa em suicídio, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E para acabar com a dor, se temos nós, qualquer um de nós, eu ou você aí, basta um pouquinho de empatia, de acolhimento. E se precisar de uma ajuda, a gente está à disposição. Vamos falar sobre as culpas que carregamos. E por isso, a nossa psicóloga Sheila Flash abordará um pouquinho sobre o assunto. Confira. Olá. Hoje, a proposta que eu tenho é fazer algumas reflexões acerca da culpa. Muitas vezes, nós passamos uma vida toda carregando algumas culpas. Escolhas que a gente fez, que a gente pensa, ah, eu poderia ter feito diferente, minha vida seria diferente hoje. Sobre muitas vezes alguma situação onde teve uma mentira, uma omissão. Algum erro, né? Quando eu falo erro, é entre aspas, que o que às vezes é errado para alguém, pode não ser para o outro. Mas coisas que a gente vai criando. E a gente passa uma vida toda, muitas vezes, remoendo situações. Carregando um peso muito grande de algo que aconteceu no passado. E é interessante que cada vez que a gente lembra dessas situações, a gente se julga, a gente se deprecia, se critica, né? E isso vai carregando, vai deixando a gente com peso, vai deixando a gente se sentindo mal. É uma aflição, muitas vezes, que as pessoas carregam, sem se dar conta de que cada julgamento que a gente faz, cada olhar que a gente tem para essa situação que aconteceu no passado, a gente sempre acaba trazendo para o presente, né? E é interessante a gente olhar com um pouquinho mais de compaixão por nós mesmos, né? Olhar um pouquinho, olhar para a gente com um pouquinho mais de amor. Porque a gente se critica, se julga, se condena por algo que aconteceu no passado, com a consciência que a gente tem hoje, né? A consciência que a gente tem hoje é muito diferente de anos atrás. Porque com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a gente vai tendo muitos aprendizados. Então, a nossa consciência também muda. Por isso que uma atitude que a gente teve no passado, e a gente diz, ah, eu deveria ter feito diferente, a gente pensa diferente hoje. Mas no passado, com certeza, as escolhas que a gente fez, as atitudes que a gente fez, foi o melhor que a gente podia com a condição que a gente tinha naquele momento. Então, trazer essa reflexão para a nossa vida hoje, olhar e tentar ressignificar isso que nos traz tanto peso, isso que nos traz muitas vezes dor. Às vezes foi uma mentira, né? Às vezes uma oportunidade de trabalho que a gente não quis, não aceitou naquele momento, e a gente se arrepende depois. Às vezes, algo até mais grave, né? De escolhas, caminhos que a gente poderia hoje, olhando, com o passar de tempo, ter feito diferente. Mas a gente fica muito preso. Então, quando a gente consegue ter essa visão que tudo que a gente faz naquele momento é a nossa melhor escolha, de acordo com o conhecimento que a gente tem, de acordo com toda a estrutura que a gente tem, muitas vezes, familiar, né? Somos levados a certas atitudes pelo ambiente que nos cerca naquele momento. E com o tempo, quando a gente consegue olhar isso, se afastar um pouco e pensar que a gente pode ressignificar algo, né? Do passado. A gente pode olhar de uma outra maneira, que não adianta a gente ficar conjecturando, se algo não tivesse acontecido daquele jeito, hoje seria diferente, já passou. A gente não precisa trazer de volta para o futuro. E se trouxer, vamos tentar ressignificar, ou seja, olhar pelo lado positivo, algo muito ruim que pode ter acontecido. Que seja até o crescimento que a gente teve, né? Hoje, a reflexão ficou um pouquinho mais profunda, mas porque eu tenho visto muitos casos de sofrimento, de situações que ficaram lá atrás e que as pessoas carregam muito. E quando a gente consegue se olhar, se perdoar, se trabalhar em questão das coisas que aconteceram, a gente consegue viver com mais leveza, com mais paz, né? Se perdoar e ser feliz. Antes do nosso intervalo, trouxemos para vocês uma psicodica, que foi feita com muito carinho por um de nossos profissionais. Não saia daí, voltamos em seguida. Psicodica de hoje, eu vou dar para vocês a ideia de um livro fantástico que eu acabei de ler. O livro foi lançado há um mês, mais ou menos. Se chama O que as escolas de negócio não ensinam. Os autores são José Salib Neto e Sandro Magaldi. Eles fazem um perpasso sobre a alma da gestão, trazem assuntos que não têm a ver com o dia a dia ou não estão em nenhum outro livro e terminam com uma análise de dois grandes escritores da área de gestão, o Peter Drucker e o Theodor Leavitt, para que possam, traduzindo isso para o momento atual, de uma forma muito atual e até futurística, para você poder aplicar no seu negócio. Então fica a minha dica. O livro O que as escolas de negócio não ensinam? Sandro Magaldi e José Salib Neto. Leia agora. A Exates começou num sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Domine as suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma UpScience, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros e menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta! E agora, nosso quiropraxista Thales Zene irá tirar algumas dúvidas sobre como funciona o atendimento na Quiro. Você sabe como funciona uma primeira consulta em quiropraxia? Você sabe se é necessário realizar algum exame previamente? Confira na matéria! Olá! Hoje eu vim trazer algumas curiosidades para vocês sobre a quiropraxia. Então, essa pergunta é bem frequente, mas não é necessária uma indicação médica para consultar um quiropraxista. A quiropraxia é uma profissão de atendimento primário. Então, na verdade, a quiropraxia já está capacitada para avaliar o paciente como um todo, identificar, analisar qual o problema a ser tratado e já iniciar o tratamento. Então, não, não é necessário uma indicação de um médico para te buscar o tratamento quiroprático. Sim, quem tem área de disco deve, na verdade, fazer a quiropraxia. Isso, na verdade, é bem comum essa dúvida em relação à área de disco e quiropraxia. Até muitos pacientes acreditam que pode piorar a hernia fazendo quiropraxia. Na verdade, não. Então, dentro da quiropraxia, a gente busca o alinhamento da coluna e das articulações. E dentro de uma área, no caso de área de disco, o disco intervertebral migra para fora e acaba pinçando muitas vezes o nervo, que ocorre as dores ciáticas, dores para o braço, formigamento, perda de força. Então, fazendo o alinhamento da coluna, a gente vai diminuir essa compressão articular e, consequentemente, melhorar o quadro desse paciente. Então, sim, quem tem área de disco deve fazer quiropraxia. Não, então, fazer a quiropraxia não dói, né? Os ajustes articulares, que são os estralinhos, né? Que muitas vezes as pessoas já estão acostumadas, não são dolorosos. Não possuem... A pessoa, o paciente não vai ficar com dor. Muitas vezes o que pode doer um pouco dentro da consulta é a parte muscular. Ou seja, tem uma musculatura muito mais tensa, muito mais contraída. Então, a gente vai fazer a liberação dessa parte muscular, com algumas técnicas específicas. Isso sim, se o músculo estiver mais tensionado, pode ser um pouquinho dolorido. Mas é coisa mínima, né? Nada exagerado. É super tranquilo. Não. Não é necessário ir a uma consulta de quiropraxia e já ter esses exames. Então, se for necessário, o próprio quiropraxista vai solicitar exames radiológicos, ressonância magnética, para o paciente fazer. Se não for necessário, o tratamento já começa mesmo sem os exames. E se o quiropraxista julgar necessário, vai acabar pedindo esses exames. Então, essa pergunta é bem frequente, tá? Então, não tem uma roupa específica para se usar, né? Então, dentro do consultório, ninguém fica pelado, tá? Isso é uma questão interessante, que é bem relevante também, tá? Roupa normal. Se for uma roupa de ginástica, de atividade física, melhor. Uma roupa mais solta, mais confortável. A gente pede para evitar que venha de vestido ou com roupa muito justa. Porque daí acaba dificultando um pouco alguns procedimentos. Mas, qualquer roupa, já uma roupa mais leve, mais solta, tranquila para a gente fazer o tratamento. Sim. Então, logo na primeira consulta é feita uma avaliação completa da coluna, das articulações, dos movimentos articulares. E, já nessa primeira consulta, é iniciado o tratamento com os ajustes dessas articulações para que o paciente saia sem dor e com a melhor função articular e maior mobilidade. Então, dentre as principais queixas encontradas dentro do consultório, são as mais comuns, relacionadas à coluna vertebral, como a lombalgia, cervicalgia, dor nascervical, hernia de disco, cervical, lombar, torcicolo, uma dor saudia, que é uma dor no meio das costas. Isso falando um pouco de coluna, né? Outros problemas também tratados no consultório são das outras articulações. Então, tendinite, tendinose no ombro, lesão por esforço repetitivo, dores no quadril, dores no joelho, dores no tornozelo, torce de tornozelo, artrose. Esses são os problemas mais comuns encontrados no dia a dia de uma consulta de quiropraxia. Então, essa pergunta é bastante frequente, né? Muitas vezes eu tenho um paciente que inicia o tratamento comigo aqui e vai viajar, sei lá, para outra cidade, outro estado, né? E gostaria de continuar o tratamento com um outro quiropraxista graduado, né? Então, tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, né? Que é www.quiropraxia.org.br Nesse site, tu encontra todos os quiropraxistas graduados no país, né? Então, eles estão localizados por estado, por cidade, né? Então, lá, tu vai ter certeza de que tu vai ter um tratamento com um profissional adequado, um profissional graduado que vai poder te ajudar nessa questão. Então, é isso aí, pessoal. Trouxe algumas curiosidades a respeito da quiropraxia. Espero que tenha assinado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida também fico à disposição, né? Então, eu convido vocês a conhecer um pouco da quiropraxia, conhecer os nossos outros profissionais que estão atendendo aqui, né? Venha até o NAP. Agora, a nossa nutricionista Adriana Corsetti falará um pouquinho sobre os benefícios da comida caseira, tanto para a saúde física, quanto para os seus relacionamentos familiares. Fique por dentro da matéria. Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto particularmente muito, que é a alimentação caseira, assim, aquela comidinha de casa mesmo. Hoje em dia, a gente tem muitas opções, né? De lugares para comer, se ouve falar muito sobre alimentação. Então, o que que seria realmente as melhores opções? A meu ver, nada supera aquela comidinha caseira, né? Por quê? Porque é o único lugar que a gente tem certeza absoluta do que que está sendo colocado, que tipo de alimento, que tipo de condimento, a quantidade de gordura, a quantidade de sal, né? Então, só a gente fazendo para a gente saber o que que tem realmente naquele alimento. Tem alguns bons lugares para comer? Tem! Mas por que não a gente tentar trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia, aquele hábito da avó, da mãe, né? De fazer uma comidinha em casa, que não só provavelmente vai ser mais interessante para o nosso corpo, se a gente encontrar um equilíbrio, mas também pode ser um momento de reunir a família, envolver os filhos, a gente cada vez vê as crianças se alimentando pior, né? Então, por que não trazer eles para o preparo, para a escolha, inclusive, dos alimentos? Então, ir numa feirinha, ir num mercado, né? Mostrar para eles quantas crianças não sabem nem o que que é uma abobrinha, uma berinjela, né? Então, por que não envolver eles nesse momento? Ah, mas aí sempre, né? Desculpa, mas é muito corrido. Eu não tenho tempo para fazer comida em casa. As marmitas, elas são muito bem-vindas nesse caso também, né? Por que não a gente pegar um dia da semana para preparar os pratos da semana? Então, de repente, fazer dois ou três tipos de preparos e fazer o congelamento deles. Então, a gente pode condicionar na geladeira por um, dois dias. A gente pode congelar para outros dias. Então, ir fazer combinações também desses alimentos. Então, congelar um feijãozinho e deixar porcionado. Congelar um arroz. Ou, se ficar mais prático, congelar já os pratos prontos mesmo, né? Então, o que é o ideal? Que a gente sempre tenha algum tipo de carboidrato. De preferência, claro, os carboidratos de boa qualidade. Então, arroz integral, batata doce, aipim, né? Então, sempre procurar aqueles alimentos mais prontos possível na natureza. Nada que exija tanta industrialização, né? Tanta manipulação mesmo. Então, acompanhando um feijão, ou uma lentilha, ou uma outra leguminosa, alguma proteína de boa qualidade e muita salada, né? Pelo menos três cores de salada seria o ideal. E não necessariamente aquelas saladas frias, né? Agora, no frio, não apetece tanto. Então, por que não fazer ela cozida? Não fazer um refogadinho, um assado? Inclusive, na sopa, dá para pensar em usar. Se precisar, né? De alguma orientação. Se tiver interesse, né? De uma ajuda, um auxílio para montar, né? Um cardápio, uma alimentação equilibrada. Pode vir até o NAP. A gente conversa, marca um horário. E encontra o que é melhor para ti. E não poderíamos deixar nossa querida Jurema de fora. Confira o que ela aprontou no nosso último quadro de perguntas, respostas e conselhos aqui no NAP TV. Oi, tudo bom? Estou aqui lendo as perguntas. Tem-me de ver, me estão perguntando quase um monte de coisa de tudo que é tipo. Olha essa aqui, desculpa. Oi, Jurema! Oi! Fulana! Eu não sei o que é o nome. Ai, guria! Nem sabe como anda as coisas para mim. Sério? Fala, então. Além das correrias do dia a dia, estou planejando o aniversário da minha filhinha, sabe? Que legal! Não sei, né? Estou me contando agora. Angélica, o nome dela? Hum, que chique! Que nem aquela na televisão. É. Fico sempre muito estressada com isso, só que esse ano ainda eu estou me separando. Então tem todas as confusões da festinha, mais as tretas da família, mais o meu marido, quase de ex-marido, enchendo o saco e fazendo terrorismo pós-socológico. É, não tá muito bom mesmo, é Como que eu vou sobreviver a tudo isso? Dá vontade de dizer pra você sair correndo É, sair correndo e deixar tudo Quase que dá vontade de fazer isso Tá, mas não dá Calma, calma, calma Uma coisa de cada vez Né, tu não disse quantos anos tá fazendo com a tua filhinha Se é filhinha, deve ser pequenininha Né, que a gente dizinha quando a coisa é pequenininha, né Então Se ela tá fazendo aniversário Agora para de pensar nessa história de separação do marido Que o marido faz terrorismo por soco lógico O marido dela aqui, que é pai da Angélica Para de fazer terrorismo por soco lógico Tu nem, para um pouquinho, pensa na filhinha Faz o aniversário da filhinha, primeiro Bem bonitinho tudo, depois que resolver tudo Senta com ele e conversa pra decidir tua vida Tu tá misturando todas as coisas junto Tudo junto, tudo junto Não, primeiro faz a questão dessa festinha dessa criança Depois tu pensa nessa outra parte E um recado importante Isso quero dar pra todo mundo que é pai e mãe que tá se separando Não esquece de sentar com a criança e explicar o que que tá acontecendo Que é Maria que tente fazer as coisas e nem contar nada pras crianças Se é pequenininha não tem problema, entenda igual Vai lá e conta Papai e mamãe estão se separando e não vão mais namorar Mas nós não deixamos de ser pai e mãe de você E você não tem culpa nem nada Explica, explica direitinho, tá? Pra essa criança saber o que que tá acontecendo Mas faz primeiro essa festinha e depois você resolve essas coisas E uma ideia que eu te dou pra você sobreviver a tudo isso, né? É a procurar uma ajuda por soco lógica Pra te dar um apoio nisso aí E procurar pessoas pra te ajudar também A gente tem que pegar as pessoas da família A gente chama isso de rede de apoio A rede de apoio vai te ajudar nisso, tá? E você aí, marido ou ex-marido dela Toma droga nessa cara De onde é que já se viu fazer esse terrorismo psicológico Que gente, credo, me apavoro O programa de hoje está acabando Mas a gente segue com vocês através das redes sociais E do nosso canal no YouTube Se você desejar, você pode entrar em contato conosco E sugerir algum tema que você gostaria que abordássemos aqui no programa Você fica agora com a programação da Vale TV Nos vemos na próxima Até lá! Krause Assistencial apresentou NAP TV Abertura Assistencial apresentou NAP TV